Fala aí, pessoas! Estão com saudade de vocês? Já estou de volta! Uh! Pra quem não mora aqui em São Paulo, na grande São Paulo, não tá ligado, cara, mas tá muito frio. Tipo, muito frio. E eu tô aqui de volta hoje não pra falar de um assunto besta, eu acho. Mas hoje eu vim pra falar de uma coisa que me incomoda um pouco que talvez possa incomodar vocês, que é o medo. Cara, eu sou uma pessoa extremamente assustada e medrosa com relação a muitas coisas, claro. Eu não sou, tipo, assustado com qualquer merda. Eu tenho medo, na verdade, né? Então eu fico falando de assustado, que bagulho é medo. Eu vou dar um exemplo aqui. A primeira vez que eu vim de avião foi uma coisa muito de boa. Fui de boa, tipo, foda-se, eu ia em qualquer canto do avião e era legal. Só que das duas ou três últimas vezes que eu vim de avião, eu não conseguia ir na janela. Ninguém conseguiu me fazer ir na janela do avião e meu pai sempre comprava a minha poltrona. A minha poltrona do lado da janela, cara. Eu queria ir na poltrona do corredor. E eu tinha duas reações quando eu sentava nessas cadeiras. Quando eu sentava na cadeira da poltrona da janela, minha cara era, tipo... Eu vou morrer! E quando me trocavam e me colocavam na poltrona da... Do corredor, tipo... E eu não sei por que esse medo de voar de avião nasceu em mim. Eu tenho trauma, na verdade, que eu fui assaltado uma vez. E quando eu vejo uma moto parando perto de mim, cara... Eu já começo a criar um esquema de fuga ali e ver o que eu vou fazer. Eu sempre ando do mesmo lado dos carros, porque se alguém for morrubar, eu saio correndo ao contrário. Sou cat, né? Obrigado. E depois do dia que eu fui assaltado, minha vida não foi mais a mesma, cara. Eu não consigo mais em uma moto parar perto de mim. A moto é um carro, mas a moto é pior. Nossa, velho, tipo... Demora estar chegando perto de mim, assim, nossa, é horrível. E eu também tinha um pouco de medo de subir no palco. Porque, pra quem não sabe, eu fiz alguns eventos. Claro, ninguém deve saber. Eu fiz um evento na escola e tal, essas coisas... Eu faço de um vídeo sobre isso. E como eu criei o evento, eu tive que tocar nos três dias do evento. Eu tive que abrir e fechar o evento três... No caso, foram seis vezes. Não. Três vezes abrindo o evento e três vezes fechando. No caso, eram seis vezes no palco. E da primeira vez... A primeira vez eu não cantei, mas foi, tipo... Eu morri. Quase morri, na verdade. Eu morri. Eu tava com um música, tipo, por favor. Eu só tava na guitarra. Ok, ah! E tem isso, cara. As pessoas, às vezes, elas têm medo de coisa besta. No meu caso, são coisas bestas. Quer dizer, tá tendo muito... Muito problema no avião, ultimamente. Tá perigoso, tá? Se afastem dos aviões, cara. Eu juro que no próximo vídeo, eu vou fazer um vídeo maior. Abordando coisas que eu gosto ou não. Eu não sei muito bem o tema ainda, mas vai ser um vídeo um pouco maior que esse. Esse vídeo é só pra não deixar o canal sem conteúdo nenhum. Porque essa semana era pra eu postar a segunda. Só que como semana passada eu postei três vídeos na semana, eu resolvi essa semana gravar só. O próximo vídeo vai ser uma coisa bem mais legal. Cara, eu não ia acreditar que você saia do vídeo sem dar um like, sem comentar e sem compartilhar e sem favoritar e sem fazer nada. Não pode, não. Faça isso que eu acabei de falar. E veja aí o meu último vídeo que tá aí na tela, Zé. Você tá vendo aí. Falando dos Wincopters. Clica nesse vídeo. Vai lá. Assista. Comenta. E curta também. E se inscreve no meu canal. Porque você vai gostar bastante. Tenho certeza que você vai amar meus vídeos. Ou não. Não sei. Mas quem sabe, né? A gente se vê aí. Faça tudo isso que eu falei. Se inscreva aí. Até o próximo vídeo. Adeus. Adeus.